Amado Senhor, lava-nos em Suas águas redentoras, águas que nascem da fonte de Tua pureza infinita. Amado Senhor, restaura-nos em Suas águas redentoras, águas que renovam nossas vidas e transformam nosso ser. Espírito Santo de Deus, renova nosso compromisso com Teu plano de amor, que por esse batismo o sagrado renasce em nossos corações, que por esse batismo recebamos Tua luz e sejamos convertidos naquilo que fomos criados para ser. Amado Senhor, lava-nos em Suas águas redentoras, águas que nascem da fonte de Tua pureza infinita. Amado Senhor, restaura-nos em Suas águas redentoras, águas redentoras, águas que renovam nossas vidas e transformam nosso ser. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, renova nosso compromisso com Teu plano de amor, que por esse batismo o sagrado renasce em nossos corações, que por esse batismo recebamos Tua luz e sejamos convertidos naquilo que fomos criados para ser, que por esse batismo o sagrado renasce em nossos corações, que por esse batismo recebamos Tua luz e sejamos convertidos naquilo que fomos criados para ser. Amém. 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 Amém.